Música 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 Cheguei no reino da marmata Encontrei o liburi Quando eu olhei partindo A minha telecine A gente me dá Eu vou mais rodar Eu estou em nome de fute O da mão não me abraçar Uma porta cardinã Me manda o sangue cegar Eu tenho um povo aqui fora Ai meu Deus, eu venho pelo meu carro Ei, que cobre É a caixão 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 Eu venho pelo caminho Encontrei o meu amato É a caixão E se torne o meu carcão Ai meu Deus, eu venho pelo meu carro Cheguei no reino da marmata Encontrei o liburi Quando eu olhei partindo Ai meu Deus, eu venho pelo meu carro A CIDADE NO BRASIL É a Caidão 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 Amém. 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 Tá bom demais, tá bom demais, tá bom demais. Tá bom demais. Tá bom demais, tá bom demais. Tá bom demais, tá bom demais. Tá bom demais. Tá bom demais, tá bom demais. Tá bom demais. Tá bom demais. Tá bom demais, tá bom demais. Tá bom demais, tá bom demais. 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 Legenda por Sônia Ruberti Música 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 O que o senhor está achando a sua vinda a Caraguatatuba, mestre? É uma coisa muito importante aqui na Caraguatatuba. É um... os eventos que estão fazendo o Sérgio, o mestre Lua de Bobó, e nossos irmãos que vieram de Salvador para aqui, estão fazendo a grande, a grande importante, a capoeira em menino de Arembé. É uma coisa muito evoluída, muito... no termo de modificado dos outros capoeiras, é uma coisa que traz nós a tradição daqui de Guaratatuba. Agora, mestre, em termos de novo milênio, que nós já estamos praticamente dentro do novo milênio, vai haver muita modificação, no parecer do senhor, vai mudar muita coisa na capoeira? A capoeira pode ser mudada, depende dos mestres. Cada mestre tem um estilo de ensinar, e cada estilo de mestre é um. Meus, realmente, é outro. O de Lua de Bobó é outro. O de Sérgio vai ser a mesma coisa, continuado com o de Lua. E Lua é o mestre dele. E o meu estilo já é um pouco mais diferente, porque não pode ser tudo igual. E cada mestre tem seu estilo de ensinar. Agora, o senhor tem umas características também diferentes. O senhor já participou de alguns filmes, né? Já foi citado em livro de Jorge Amado. O senhor também já participou fora do Brasil? Já, pois. Eu já vim dos Estados Unidos, simplesmente. Já tive... E foi a abertura de... De... De frocorum. Foi Mira e Biancarte. Eu fui a que fazia as aberturas. Em teatros. Em show que a gente fazia. Sobre o governador, em 1960, Clomanto Júnior. Já fui firmado também, Clomanto Júnior. Ao cinema, aliceu também. E várias firmações já tenho incluído. E nós fazemos. E alguns. E agora já vim dos Estados Unidos. Cheguei aqui na quarta-feira. Eu vim aqui em Guaratatuva. Para ver esse... Esse... Esse evento. E o nosso mestre. Que são uma coisa muito especial. Simplesmente com o mestre... Contra o mestre Sérgio. Com o contra-mestre Sérgio. E estamos aqui. Nesse evento. Termina bem. Continua. Começou bem. E vai terminar bem. No nosso Brasil. Nós temos aqui. O Júlio Bigodinho. Que já viemos dos Estados Unidos. Lua de Bobó. Que viemos dos Estados Unidos. E Boca Rica. Que viemos dos Estados Unidos. E o mestre Pelé. Que está presente. Que viemos dos Estados Unidos. Eu já foi a segunda vez. Que eu vou para os Estados Unidos. Teve em Boca. Nova Iorque. E teve em Las Vegas. E lá mestre. Lá é ministrado cursos? É. O curso é ministrado. Claro. O curso. A gente foi para lá. Damos um curso lá. E lá tem gente especialmente bem. Que joga mágico. E um jogo muito importante. E o Brasil precisa tomar cuidado. Porque senão lá nos Estados Unidos. Toma esse jogo nosso. É a coisa. Obrigado. Mestre Pelé. Mestre Pelé. Mestre Pelé. Amém. Amém.